Como dizia velho amigo falecido na terça, Campinas tem dois tipos de gente, ô doido ou bobo, lá no PMQ, alright? Champs e Chicago, Chicago Campin, é uma cidade diferente. Uma cidade dentro de uma cidade. Campinas tem em São Paulo também, mas a campininha das flores, da tradição, da história, do comércio forte, é só Goiás que tem. Fez 212 anos. O vilarejo surgiu no final do ciclo do ouro em Goiás. Lugar rico em águas, relevo plano, clima gostoso. Em 1933 se tornaria o berço da nova capital. Como toda boa mãe, cedeu espaço para a filha passar. Virou o bairro de Goiânia, mas não perdeu o ar de independência. Pelo menos é este o sentimento de todo campineiro raiz. Campinas, ela não perde a originalidade, né? O bairro, as tradições, as histórias. É onde eu falo que com esses 212 anos, nós não podemos esquecer de manter essa história. A família da Margarete veio para cá muitos anos atrás. Eu sou muito feliz de ser campineira e de ter um amor muito grande por essa região, aonde é uma região que mais arrecada em termos de impostos, né? Assim como a família do Adelton Alves. Nome de campineiro, professor Adelton. A gente morou no setor Coimbra também, moramos no setor oeste, no setor sul, mas Campinas era mais gostosa. Campinas era moda. Os pais dele vieram da Bahia para Goiás. Ele veio criança para Campinas. Foi professor de educação física de várias gerações de campineiros. Campinas é um retrato da mistura de povos. É uma cidade charmosa. Opa, desculpa, bairro charmoso. É uma cidade atraente. Ou melhor, é um bairro atraente, desculpa. Então, você vê terça-feira aqui, sábado na parte da manhã, como tem movimento nessa Campinas. E o comércio agradece também, né? A gente sabe que Campinas era uma cidade. Por isso, tinha, inclusive, um cemitério. E aí, quando foi construído o cemitério Santana, que é o mais antigo de Goiânia e fica na região de Campinas, foi desativado o cemitério da então cidade de Campinas. Ele ficava numa área mais distante, mais para a saída da cidade, numa região que ia para a área rural do município de Campinas. E aí você pensa, ah, deve ser algo mais longe. Pois é. Eu estou bem no local onde era o cemitério de Campinas. Estamos na Praça João Rita Dias, que fica aqui na Avenida José Hermano, para baixo da Praça Joaquim Lúcio, e já chegando ali próximo aonde a avenida é cortada pela Avenida Leste-Oeste. Ainda resiste aqui em Campinas, entre as ruas movimentadas, a modernidade, bem no cruzamento entre a Rua Senador Moraes Filho e a Rua Sergipe, a casa mais antiga de Goiânia. Inclusive, esta aqui, ó, de portas grandes, essa parede com reboco diferente, as telhas, daquelas que o pessoal falava feita nas coxas. Essa casa é mais antiga, inclusive, que a própria capital. Goiânia é de 1933. Essa casa aqui é de 1929. Inclusive, aqui, onde é a Rua Sergipe, era a estrada de chão que os carreiros passavam, os carros de boi. E Campinas foi construída dessa forma. Uma mistura de gente de todo lado. Pessoas de vários cantos do Brasil. Gente até de fora, inclusive. Italianos, alemães, japoneses, húngaros, árabes, a minha família mesmo. Uma parte veio da Bahia, outra de Minas, outra da região sul de Goiás e uma até da Itália. E assim, Campinas foi sendo feita. E mantém-se a tradição até hoje. O Nabil é filho de palestinos. Os pais dele vieram em busca de sonhos. Na Campininha, construíram a vida. Meu pai veio e ainda trouxe a esposa do meu tio, que é a prima da minha mãe. Eles vieram, já vieram para Campinas, que esse tio meu estava em Goiânia. Meu pai já veio e começou a mascatear e abriu a loja dele. Meu tio ficou aqui durante um tempo, deixou meu pai em Goiânia, foi para a Barra do Gás, meu pai continuou no comércio. Morou a vida toda numa única quadra. Chegou a ser vizinho do prefeito. Tenho 50 anos, então quer dizer que eu estou há 50 anos no mesmo porteirão. Eles moraram em frente à nossa casa, na Pará. Até minha mãe, minha mãe, o Osvaldo estava falando que a esposa, né, do Iris, disse para ele que minha mãe ensinou a fazer pão sírio. Minha mãe, a gente, minha irmã mais nova, a Serrano, que é a mais velha, ia para a casa dele brincar, para a casa da dona Iris. A história é interessante. Viveu em frente, eles tinham uma amizade interessante. Já o Nader é descendente de libaneses, assim como vários campineiros. Meu pai chegou aqui no Brasil, veio para Goiânia trabalhar como mascate, né? E nisso ele foi construindo alguns patrimônios e, consequentemente, como a tradição mandava e manda até hoje, meu pai retornou ao Líbano, já um pouco mais velho, aos 30 e poucos anos de idade, casou com a minha mãe, que também é de origem libanesa, e retornaram diretamente para Goiânia. O pai dele começou com uma mercearia, mas a comunidade árabe só crescia. Aí ele foi para o ramo da alimentação. O restaurante funciona até hoje. A nova geração toca, inclusive. Com o decorrer do tempo, as pessoas foram pedindo alguns quitutes árabes. E nisso aí foi virando um restaurante, inicialmente um bar, depois um restaurante, e hoje um restaurante um pouco mais sofisticado para a época que era do meu pai. O campineiro que é campineiro gosta de uma boa prosa. É tradição encontrar amigos de longa data e passar horas papeando. Sempre que encontro o seu Oswaldo é assim. Ele é uma enciclopédia da Campininha. Eu vim para cá ainda criança, em 1950 nós chegamos aqui, viemos do Ceará, de Pau de Arara, entendeu? E chegamos aqui, fomos bem recebidos pelos campineiros da época. O que você destacou, que fez Campinas crescer? Essa mistura de povos e de pessoas. Olha, o principal que eu sempre me marcou foi os árabes. Os árabes foram muito importantes, porque os árabes vieram solteiros para ser mascate. Aí com o tempo, eles começaram a ganhar dinheiro, não sabiam nem falar português. Brimo, compra roupa, brimo. Vai fazer conta, sabia, né? Sabia. Então, eles são muito espertos, muito inteligentes. Aí eles voltavam lá, o país de origem deles, os paletinos, os sírios, nós chamávamos sírio-libanês, porque era o sírio. Voltaram lá e traziam as mulheres a ir morar no fundo da loja e começou a abrir as lojas ali. E alguns, criando os filhos, os filhos foram crescendo, vieram para cá, a família Elou, por exemplo, Afiune, entendeu? Tem, veio para cá, a família Rassi, Sacine, 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 veio para cá. E a gente, então, conviveu com esse povo, tudo, uma mistura de pessoas, né? A Campininha dos tempos modernos é conhecida por ter um comércio forte. é o maior centro comercial de Goiânia. É o maior centro comercial de Goiânia. E o interessante é que muitas vezes isso é setorizado. A pessoa sabe onde ir. Tem os atacadistas, costura, noivas, malhas, couros, redes varejistas, lojas, lojas de moda, joias, artigos de música, som, tem de tudo. E tem até o lugar que tem os pregos. Para quem não conhece, aquilo que é usado, que o pessoal compra. E aqui, sim, tem de tudo. Campinas e suas características fortes. Lá tem até clube de futebol. E não é qualquer time, não. É o primeiro clube da capital. O Atlético Clube Goianiense, fundado em 1937, quando a capital ainda engatinhava. Os filhos das famílias abastadas jogavam no clube que levava o nome de Goiânia. O povão jogava no time da Chacrinha. Assim era chamado o local onde ficava o hoje majestoso Estádio Antônio Ascioli, na ponta da 24 de outubro. Nos anos 40 e 50, o local era afastado. Seu Nilson conheceu tudo isso. Ali, para se ter uma ideia, quando eu mudei para cá, ali tinha um gramado e aquela arquibancada onde estão os vestiários hoje. E era só. Aí atrás tinha dois ou três campos de terra. O Atlético viveu altos e baixos. Quase acabou. Mas hoje, o dragão da Campininha vive a melhor fase da história. Um dos representantes de Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro e vem se classificando com garra até em competição internacional. Está na fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O coração do campineiro pula de alegria. Ainda mais ele, que já foi até vice-presidente do Dragão. A coisa que mais me engrandece é hoje ver um jogo do Atlético lá e ver tanto de famílias, pessoas com crianças, pessoas que... você vê que eles fazem questão de levar a esposa, levar a sogra, levar o sogro e tal. Então, isso para nós é maravilhoso. Bairro que já foi cidade, berço da capital, região de comércio forte, casa de um povo guerreiro. É a Campininha. É só Goiás que tem.